O que é o Cascais? Toquei em Cascais há dois anos e meio, coincida com a abertura mesmo no restaurante. A nossa cozinha é uma cozinha estrangeira, suíça e francesa, e eu achei que o Cascais era o sítio ideal porque estão bastantes estrangeiros a morar nesta zona, Torre Cascais, Birre. Eu achei um povo muito simpático, muito acolhador, e enquadra-se perfeitamente aqui no nosso restaurante e no nosso tema do restaurante. Convido imensa os meus compatriotes para vir cá pelo menos pela primeira vez, para quem não tiver oportunidade de passar alguns dias em Portugal, e Cascais é obviamente um destino privilegiado para os meus amigos e familiares também. quem salta a vista quando vem para o Cascais é as praias, as praias primeiras, o guicho. Joga a golfo também, tem condição espetacular, acho que o Santo Cascais é bonito e dá para passear. obviamente tudo o que é o Porto, a Marina de Cascais também, e algumas atividades como atividade esportiva, vela, há muitos campeonatos de velas e eu sou um fanático mesmo de vela, e gosto de convidar os amigos para ver as competições de velas em Cascais. acho que é mesmo o trânsito, eu sou um adepto de deixar os carros fora das duas cidades e andar de pé. nós temos um exemplo muito famoso na Suíça, que é a Zermatt, e os carros não podem andar, são carros elétricos só, e mesmo os habitantes têm carros elétricos, e as pessoas têm que deixar os carros mesmo em baixo, na cidade mais perto da Zermatt, podia fazer-me uma coisa aqui. acho que a Cascais tinha toda a hipótese para fazer isto. O melhor é um conjunto de propostas e de ofertas que a Cascais tem, adoro o tipo de ambiente em Cascais, gosto também de tudo aquele tipo de comida que oferta, proposta de vários restaurantes, hotéis. acho que é um conjunto, sem este conjunto não é Cascais. É a flor do turismo.